Fala, 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 fala rapaziada, beleza galera, galera, é o seguinte galera Tem um mega desafio aqui no rebaixar Adelite Brasil pra gente fazer hoje, né galera Galera, a gente hoje vai descer a maior serra, galera, sem freio, né Vamos cumprir dois desafios aqui no rebaixar Adelite Brasil Mas antes, galera, da gente cumprir esses desafios, né galera, com a nossa nova saveiro A gente vamos repassar aqui na oficina pra gente equipar ela, né E deixar realmente uma saveiro pra nós fazer, descer a maior serra com ela, né galera Porque não vai ser brincadeira, vai ser serra dura mesmo, galera Vamos lá, né galera, vamos que vamos Prontinho, galera, montamos aí a nossa saveiro pra gente descer a maior serra com ela, né galera Tem que ser uma saveira assim, galera Pintamos a cor dela, agora sim, tá uma saveira de trilha mesmo, galera Vamos lá pra maior montanha do rebaixar Adelite Brasil, né galera Galera, e é o seguinte galera, a gente vamos fazer dois desafios, né Descer a maior serra sem freio E o outro desafio vocês vão ver agora, galera No 3, no 2 e... Rapaziada, é o seguinte, rapaziada Chegamos aqui no nosso primeiro desafio, galera Galera, o nosso primeiro desafio, galera, vai ser o seguinte A gente vamos descer Essa aqui, ó, essa Negócio aqui Do rebaixar Adelite Brasil, entendeu Onde tem a tenda parabólica aqui Anatel A gente vamos descer aqui, galera A gente vamos descer até lá embaixo Sem pisar no freio, né galera Só acelerando, galera Será que a gente consegue, galera? Então vamos tentar, galera Não podemos pisar no freio, galera Porque se a gente pisar no freio, ó Vocês vão saber, tá vendo, galera, ó Então, galera 3 2 1 Valendo Vamos que vamos, hein, galera Vamos acelerar Não vale tirar o pé também do acelerador, galera É acelerar mesmo Tem que Aguentar a curvar mesmo Entendeu Bora, 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 hein Pra gritar pneu mesmo Vamos que vamos, galera Não pode tirar o pé do acelerador Entendeu Tem que Agora Aquela curva ali Vai, 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 vai Eita, pega Bateu Vamos dar uma ré aqui Nessa curva aqui, galera Dar uma batidinha, né, galera Mas a gente não pode pisar no freio, galera Voltando Entendeu Vamos que vamos, hein Pisei aqui agora, galera No freio Galera Primeiro desafio, galera A gente cumpriu mais ou menos, né, galera Porque Se você está pisando no freio aqui agora Bateu a saveira, regaçou Galera, qual vai ser o segundo desafio, galera Galera, o segundo desafio, galera A gente vamos Tentar Ir até depois do posto de gasolina, galera Sem pisar no freio Sem acelerar, entendeu, galera Deixar o carro descer por ele mesmo, galera Então a gente vamos subir aqui É um Um barranco desse aqui, entendeu Vamos Vamos deixar o carro subir, né E vamos descer ele, galera Até Deixa eu ver mais ou menos aqui aonde Vamos descer Pô, esse gasolina está lá embaixo Vamos 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 descer assim, ó, galera Ó É porque aqui bateu Mais, quer ver Deixa eu subir esse morro aqui Vamos subir esse morro aqui Eita, pega Vamos subir esse morro aqui Vamos descer ele, galera Vamos descer ele, hein Bora que bora, hein Valendo Eu não pisei em freio, hein Galera Vamos que vamos, hein Não estou pisando em freio Nem estou pisando em acelerador, galera Deixa o carro ir por ele mesmo A velocidade está caindo, né Vamos até ver onde a gente vai, galera Vamos ver até onde a gente vai Bora que bora, hein Vai carrinho Vai carrinho Vai carrinho Vai carrinho Tá caindo, galera Vamos ver se é onde a gente vai, galera Vamos ver onde a gente vai, galera Bom, galera O carro ainda está andando, galera Ó 6V, tá vendo Rapaz, o carro vem longe, viu, rapaziada Você está doido A distância, galera Caramba, galera Ó Rapaz Eu não estou pisando em acelerador Não estou pisando em freio Estou pisando em nada, galera O carro está indo por ele mesmo, ó O carro está indo por ele mesmo No embalo Entendeu Está indo no embalo Vou deixar ele bater Para parar Bateu Onde é? Caramba, galera Olha a distância, galera Agora a gente vai parar aqui Olha a distância, galera Que a gente percorreu Olha a distância Que a gente ficava lá Embaixão Rapaziada Você é a bicha Só não sobreviveu, viu, galera Você está doido Galera O vídeo foi esse, galera Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Valeu É nóis E fui, galera Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Obrigado.